Para iniciar a segunda parte, não está a discussão, provavelmente, perguntas, intervenções, façam-me o outro braço para eu ter uma ideia de como é que posso gerir. Boa tarde, meu nome é João Diniz, sou da Câmara Municipal de Cascais. Mas, nós também estamos a trabalhar bastante nesta área, estamos a fazer medições em louco, em vários locais, estamos a trabalhar com a equipa do oceano no âmbito das alterações climáticas também para nos ajudar a ver esta evolução e um dos grandes desafios que temos debatido é precisamente no setor da saúde. Portanto, e o grande desafio que nos impede de avançar e de conhecer mais informação para podemos atuar melhor é a falta de diálogo entre as diferentes hierarquias e entidades que são responsáveis no setor. Nós gostaríamos de obter mais dados sobre a mortalidade, a morbilidade, a nível local, a nível da autarquia, perdão, do município. E, pronto, gostaria de saber algumas indicações de como é que nós podemos contornar estes problemas que temos vivido. E, pronto, gostaria de saber mais. Obrigada. 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 ali na ilha das Berlengas, e vocês têm que saber como é que vão preparar-se para mim. É um exercício de fazimento legítimo. Tal e qual como quando eu digo a um médico, eu vou-lhe dar estragamento a 10 graus, o que é que você acha que vai acontecer? Ele, muito honestamente, faz aquilo que é a consequência dos 10 graus. Portanto, nós conseguimos este prodígio que aparece no cinema, em que os capítulos dos especialistas são altamente, são pertinentes, mas ninguém discute o enquadramento que lhe foi dado. E o enquadramento que lhe foi dado é isto vai crescer assim. E a verdade é que não cresceu assim. Basta ir ver. Ora bem, quando depois diz que alguém pega um conjunto descontínuo de medida do aeroporto e aplica uma relação, ou o que vai acontecer em Cascais, com base nisto, podem imaginar o que quiserem agora, mas não passa de cenários. E em alguns casos, há alguns cenários que desafiam o mero bom senso. A outra, mas pronto, os políticos gostam. Mostraram, fizeram uma página, foram financiadas, tiveram... É o tal dinheiro mal aplicado. Portanto, pelo menos no meu entender. Isto tem que ser, é um contexto que tem que ser analisado. Nós temos que ter em conta quando estamos a fazer este titanólogo. Mas pronto, eu não quero ocupar mais, depois já foi a outra. Depois deixarei aqui uma notazinha, também que tem a ver. São as temperaturas máximas, se as mínimas. Porque tivemos aqui, já referi à bocado do grupo da postural, porque o Flávio, que, aliás, tem grande prazer em ver que está ali atrás. Muito obrigado, mano. Que, do facto, mostrou a importância das mortes pelo frio em Lisboa. Portanto, estou-lhe aqui a dar uma pista em quantas pessoas são uma embalagem, para outras perguntas. Já sei que há. Mas já agora... Como quiser, se calhar a resposta é a minha mais compreensiva. Eu queria só, também, entrar em esta questão, para depois. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar o Dr. Filipe, pelo trabalho e pela tese que desenvolveu, e pela pertinência da tese, para nós foi bastante investimento, portanto, o tema da tese dele, e as possibilidades de aplicação que a tese dele levanta. Por outro lado, também foi muito gratificante ser alguém externo ao nosso métier do planeamento urbano, que vem com o seu conhecimento, e, portanto, aumentado o nosso conhecimento no âmbito do planeamento urbano, e, portanto, isso é sempre gratificante para nós, e, em concreto, vem trazer dados quantitativos. Portanto, muitas vezes, a grande dificuldade que nós temos é quantificar de facto a eficácia daquilo que estamos a propor no âmbito do planeamento. Para toda a gente, parece um consenso, um pouco mais verde, mas qual é o... Mas, em termos quantitativos, o que é que isso significa? O que é que... ou outro tipo de medidas que nós preconizamos ao nível do ordenamento do diretor? Porque, se é verdade que os planos são feitos por técnicos, são aprovados por políticos, e têm que ser negociados com a sociedade civil, com os vários interlocutores, e, portanto, muitas vezes há interesses contraditórios, e tem que haver uma graduação dos interesses. E, portanto, quanto mais nós temos conhecimento e quanto mais conseguimos quantificar, mais fácil se torna perceber, perceber nas situações em que há conflitos de interesses, o planeamento, no fundo, é, e o ordenamento, no fundo, é isso, é um permanente gerir de conflitos, percebemos muito, somos capazes muito mais facilmente de medir o que pesar os prós e os contras desta e daquela opção. E, portanto, queria, obviamente, felicitar-o por isso. Penso que, num primeiro momento, o ideal seria pegar naquilo que já temos, que é a avaliação ambiental estratégica. E, portanto, trazer para o interior da avaliação ambiental estratégica este conhecimento e, portanto, fazer essa avaliação de impacto em saúde, não separadamente. Provavelmente, no futuro, pode vir a caminhar para isso, mas, pelo menos nesta fase, é considerada que já era útil que entrasse no âmbito da avaliação ambiental estratégica. Também é importante que este estudo venha de alguém que está na Autoridade de Salud e, portanto, que pode aí influenciar e criar espaço de conhecimento na instituição em que está, no sentido de influenciar e, portanto, ir levantando este tipo de barreiras que o colega de Cascais levantou. Aliás, devo-vos dizer, agora, dando aqui um bocadinho da mulha, nós terminámos o plano de redução de ruído de Lisboa antes do verão, que vai agora, finalmente, a reunião de câmara depois da instalação dos novos órgãos autárquicos. E nós fizemos muita questão que, no âmbito do plano de conversa sobre questões de saúde, não tivemos, de facto, informação sobre os impactos de saúde, mas quisemos, de uma forma indireta, ter uma análise de custo-benefício. E aquilo que nós fizemos, nós estamos a fazer isto pela primeira vez, temos aqui uma entidade nacional que, ainda por cima, ameaça-nos recentemente com queixas agurgelas por estarmos a incumprimento e, portanto, podemos estar aqui numa situação de apanhar umas multas valentes por não termos feito aquilo que devíamos, que era termos feito atempadamente o plano de ruído, aliás, de resto, ninguém o fez, a nível nacional, a começar pelas grandes, pelas gestoras das grandes infraestruturas que não o fazem, houve uma que fez, que meteu na gaveta porque rapidamente percebeu que não tinha dinheiro para aquilo, e nós, com todo o desassome, o fizemos. E, então, fomos ter, com essa entidade, e dissemos, bem, vocês, são os detentores do conhecimento, nós temos esta dificuldade. Muito humildemente, queremos fazer uma análise de custo-benefício, ajuda-nos a fazer. Bom, percebemos rapidamente que eles também não sabiam. E, portanto, a tendência à portuguesa foi, mas porquê é que vão fazer a análise de custo-benefício? Vocês não são obrigados por lei a fazer? Eu disse, tá, eu posso não ser obrigado por lei a fazer, mas eu quero fazer. Porque eu acho que isto é útil, eu tenho que fazer passar isto perante os políticos, eu tenho aqui um investimento bastante grande, de milhares de euros, de investimento para realizar tudo aqui, e é lícito que um político, diga, mas porquê é que eu vou gastar dinheiro ao que eu estou à ruas, e não vou gastar dinheiro a melhorar as escolas, ou outra coisa qualquer. E, portanto, e tenho aqui esta toda a frente de obras a fazer, e quais são as prioridades para fazer estas obras? E, portanto, uma análise de custo-benefício é fundamental para isto. Depois acabamos por usar um indicador, que foi o mesmo que usado por Berlim, e o facto de ter sido Berlim também foi uma coisa que colheu de junto da APA, e que nos pareceu de relativo consenso, usar aquele valor de reféns. Isto para vos dizer que essa análise de custo-benefício, pelo menos nós percebemos uma coisa, e que com um terço de um investimento de uma forma seletiva, vamos resolver 80% do problema da população que lhes chegou a resposta à ruída, com um terço de investimento. O que significa que nós colocámos imediatamente, selecionámos imediatamente aquelas obras como primeira prioridade. Porque depois a gente, às vezes, sabe que em Portugal os planos não são totalmente cumpridos até ao fim. Então, naquele caso, eu tenho a garantia que se aquele plano for cumprido em um terço, eu resolvo 80% do problema. Mas se eu fosse atrás da facilidade que a entidade de tutela não estava a dar, eu nem sequer conheço essa análise. E, portanto, acho extraordinariamente importante que este trabalho tenha sido feito por alguém que é da autoridade de saúde. E espero que ele seja difundido e que faça com ele. Eu quero. Obrigado. Respondo aos dois. Respondo aos dois. Ok. E, relativamente a... Eu fiz mais do enquadramento de Salvares Simas, mas eu queria ter a resposta, acho que é de interesse geral, não sei o que é fiz, mas... Não, pronto, relativamente ao projeto CIEM, 1 e 2, eu realmente conheço-os e li com alguma atenção. E até foi com agrado que encontrei em Literatura Internacional e em Relatórios da União Mundial do Sul, referência a Portugal como um dos poucos países do mundo onde uma avaliação nacional em termos de alterações climáticas foi feita e referência precisamente a esses relatórios. Agora, em termos concretos, tudo o que lá está dito é, parece-me, que está bem dito, correto, mas em termos de quantificação e distribuição, pelo menos em termos da saúde, aquilo que eu li, não tenho o detalhe com que eu abordei aqui, mas também, obviamente, não poderia ter esse detalhe para todos os impactos. falamos na questão dos modelos regionais e do climate e que dá um scaling e que os modelos ficam altamente instáveis quando, se percebe, foi-te a esse nível e a importância dos cenários e foi precisamente por isso que eu também utilizei este método porque eu realmente só percebo os valores centrais, mas depois eles podem ser tão baixos quanto 7 ou 4 ou tão altos quanto 100 enquanto neste momento só há volta de 50 por isso a incerteza é realmente grande. Falou das temperaturas mínimas também a propósito... Não, é porque há um trabalho que já foi aqui apresentado, aliás, o grupo da Futebol Corforado em que as mortes pelo frio são mais altas que as mortes pelo calor. Exatamente. Depois há um outro que também lhe disse que há um outro que lhe há bocado que é a diferença entre a máxima e a mínima Sim, o range. Só aguardar uma informação geral às pessoas é só geral é porque essa ideia é que lhe há bocado. Quando se fala das alterações da temperatura média global sabe como é que é ficar a falar das temperaturas médias? Toda a gente está a imaginar que somam-se as 24 horas e dividem-se por 24. Não, não é nada disso. Pega-se na temperatura máxima e na temperatura mínima e dividem-se por 2. E a chamada subida da temperatura média mundial é sobretudo devido ao aumento das mínimas. Portanto, em termos rigorosos já uma média no Brasil, por exemplo, corrige-se por um fator de distorção. Mas, de facto, uma subida sobretudo da mínima. Ou seja, diminui o intervalo entre as duas. Portanto, é assim. Passei há um bocadinho que é feito na China. De facto, isto é a diferença. Esta diferença é que é justamente agora. Claro que sim. Eu falei um pouco disso na minha tese, não falei aqui, que realmente nós devemos olhar para isto no contexto. e a mortalidade no inverno é muito mais elevada que a mortalidade no verão em Portugal e em muitos outros países. Eu foquei nos impactos do calor, mas tive a atenção e digo lá que é um pouco, é uma ilusão, nós desenvolvemos estratégias para lidar com o calor se não virmos o impacto dessas estratégias que tem para as temperaturas mínimas, nomeadamente no inverno. E é nesse sentido que o albedo, por exemplo, não é todo das melhores estratégias, porque diminui a intensidade de ida quando o verão, mas também no inverno quando ela tem um efeito positivo. E daí a vegetação se alentar por ter um efeito sazonal. Relativamente aos impactos do frio na saúde, a mortalidade no inverno é muito devida à causas infeciolas. Isto relaciona-se com as temperaturas mínimas e é uma relação complexa e que não é todo compreendida e ainda há muita investigação nesse sentido. Agora, as mortes que são atribuíveis diretamente ao frio, eu não sei e realmente não comparei com as do calor e do verão, mas assumi que no contexto de alterações climáticas e de enriquecimento global que vai haver uma tendência para ter mais importância ou pelo menos para se nivelar a diferença que existe entre mortalidade no inverno e mortalidade no verão. Claro que isto também é uma suposição porque como vimos as poluções aclimatizam-se e isto pode tudo ser uma mudança e manter-se tudo igual. não se sabe realmente. Mas o que é facto é que realmente a vegetação tem um efeito de um branco. Não sei se respondi mais ou menos. Isto são vitrujos. Exatamente. Não é nenhuma novidade. Estou na arquitetura. Eu até sei que é o vitrujo. Relativamente à pergunta do arquiteto Paulo Paes ou aos comentários. Realmente isto são plenos. Isto anda toda à volta da esfera política e os plenos estão em um instrumento de apoiar a decisão política a base no impacto em saúde mas é um instrumento que também tenta promover alguma transparência nesse processo de decisão porque é um documento que avalia o fórum o pleno política gera as recomendações naquele conjunto de procedimentos há lá um quadradinho que é negociar as recomendações precisamente porque isto é um processo político e pronto é maximizar os positivos e minimizar os negativos mas tenta contribuir para a transparência desse processo. Relativamente ao plano do ruído e à importância de quantificar realmente existem funções de resposta para exposição ao ruído que se ligam nomeadamente à questão eles dizem o annoyance que tem a ver com stress saúde mental aquelas pessoas que estão expostas falou da importância de quantificar de apresentar números eu não disse aqui porque me passou eu digo muito claramente tenho a tese que estas estimativas devem ser entendidas como dada toda a incerteza a melhor estimativa da ordem de magnitude dos impactos e não como estimativas concretas porque não são de todo relativamente a essa análise de custo-benefício que falou do plano eu acho que faz todo o sentido e eu acho que tudo devia ser feito com base nesse tipo de análise de custo-ficácia de efetividade eu não sei exatamente quantas as decisões e estratégias são desenvolvidas com base nesse tipo de análise acho que deviam ser todas mas é preciso ter atenção que esse teus de investimento que produz 80% de imunição da exposição ao ruído realmente é muito bom mas uma das coisas com que a avaliação de impacto em saúde se preocupa fundamentalmente é a distribuição desses impactos e se aqueles 20% que são fora forem nas populações que já são mais desfavorecidas ou sujeitas a maior ruído realmente se calhar não devemos investir tudo nesses 80% mas um pouco também nos outros que se calhar não é tanto custificaz mas especialmente para diminuirmos as inequidades deviam também ser incorporados e esta questão das inequidades está no centro principalmente naquilo que é preconizado para a Europa eles dizem a avaliação de impacto tem sido focada na equidade porque é aquilo que na Europa tem tido mais tração Ok? Muito obrigado eu tenho aí uma pergunta lá em cima Ah, é bom a professora não, por favor Ok O Dr. Marius Bal professorado do Centro de Estudos Geográficos Primeiro queria cumprimentar a organização porque acho que em encontro deste tipo é que podemos trocar impressões e eventualmente depois vir a colaborar mais tarde e complementar também o orador Como foi falado de um trabalho aqui apresentado queria só dizer que o autor desse trabalho foi uma colega Henrique Andrade que infelizmente faleceu precocemente e não chegou a publicar esses dados mas ele orientou também uma tese mestrada nesse sentido que está divulgada no nosso site tinha duas coisas três coisas a dizer mas são todas rápidas em relação à evolução da mortalidade no tempo em termos estacionais nós temos agora a fazer um estudo de climatologia histórica e realmente o máximo da mortalidade não foi sempre no inverno como é agora no início do século XIX até era no verão doenças gastos e que as febres etc depois passou pelas razões que o orador apontou para o máximo do inverno e realmente por exemplo quando nós vemos as décadas em termos de médias por décadas não aparece ainda o máximo no verão se vamos estudar o ano só 2003 claro que obviamente em agosto vai haver um valor mais elevado mas não tão alto como o do inverno e são os factos pronto não são previdos mas é o que tem acontecido e portanto já se e essa passagem do máximo no verão com o máximo no inverno não teve nada a ver com o clima teve condições melhoria nas condições de vida os pântanos foram drenantes etc etc como espertamente sabe portanto estamos a tentar encontrarmos agora nos lados antigos e estamos a tentar realmente perceber o passado para perceber melhor o presente também o segundo ponto tem a ver com as com o caso de Lisboa e chamar a atenção que o nosso grupo agora liderado por uma colega aqui António Lopes tem dados já mais recentes uns publicados em 2006 e outros que saíram agora numa rede de mesoscálido portanto já temos mais informação porque quando vai para o caso de Lisboa temos que ver e esse é também o ponto onde eu queria chegar que dentro de Lisboa as coisas são diferentes e usa as temperaturas máximas é óbvio só que durante o dia a ilha de calor não é nada tão simples como é de noite noite tem aquele valor médio mas tem uma amplitude de variação muito mais pequena de dia temos agora a mediana é a roda de 1,8 1,8 graus e há uma amplitude há muito umas diferenças muito maiores de dia para dia e varia muito em termos de local na cidade portanto se tem um plano por um lado um certo local com esses valores médios não se chega a lá nenhum temos que conhecer o que é que se passa no sítio nesse bairro e uma coisa que eu achei falta digamos nas várias medidas é a ventilação também muito estudar aqui pelo António Lopes de vez em quando é só preciso deixar o vento chegar aos sítios deixar a brisa avançar no sudoeste da cidade deixar o vento norte circular livremente às vezes não são precisas grandes medidas mas para isso é preciso ter esse conhecimento básico a falar é que a gente entende não é? e portanto e portanto acho que isso aliás está no trabalho que citou em Lisboa então